eu quero aqui ó através desse vídeo como direito de resposta esclarecer algumas coisas que dizem que andam comentando no brasil que também não posso afirmar que isso é verdade porque a pessoa que que anda falando isso também não merece crédito de ninguém não merece ser acreditada por ninguém e andam falando da minha pessoa falando que depois que eu mudei de país que eu ando falando mal do brasil que eu ando falando que o brasil não presta e eu não inventando várias mentiras eu quero aqui através desse vídeo explicar para as pessoas que moram no brasil que são brasileiros assim como eu que mudar para outro país para tentar conseguir a vida não significa que nós estamos cuspindo na bandeira do nosso país não significa que nós estamos aqui tentando a nossa vida tentando ganhar um dinheiro tentando ver se consegue uma vida digna e o sonho de muitos que estão aqui é de conseguir o dinheiro de comprar uma casa no brasil para poder é conseguir cuidar da da nossas famílias com pelo menos uma casa que todo mundo sabe que ele na verdade no brasil quem precisa pagar aliás no brasil não em todo mundo quem precisa pagar aluguel as coisas é mais difícil e as pessoas que não tem o o que fazer fica inventando que a gente está falando mal do nosso país eu fico indignado com essas coisas triste com o coração aqui apertado porque o meu sonho é voltar para casa o meu sonho é voltar para o brasil morar no brasil para poder trabalhar no meu país que eu amo o brasil mas aí essas pessoas que não tem o que fazer fica inventando isso aí falando que a gente está falando mal do brasil é falar mal a gente fala mal fala o que o todo brasileiro está falando falar mal da política nós estamos falando mal dos políticos que no brasil não tem um governo o governo é corrupto mas aí tem umas pessoas que eu acho que é analfabeto que mistura as coisas que acho que se falar do governo você está falando do dos brasileiros não é isso política é uma coisa gente e as pessoas é outra eu jamais iria falar mal de ninguém para que que eu preciso falar mal de ninguém eu quero até aqui pedir perdão aos meus parentes aos meus tios minhas tias meus primos a todos os meus amigos do brasil pelo amor de deus se vocês ouvirem uma merda dessa não dá credibilidade para esse tipo de pessoa não pede esse tipo de pessoa que anda falando essas coisas para caçar um serviço para arrumar um serviço para fazer porque se arrumar um serviço vai ter muito menos tempo de estar falando mal da vida dos outros você pode perceber que todas as pessoas que trabalham que dá duro não sobra tempo para falar mal da vida dos outros igual eu estou fazendo eu estou trabalhando duro hoje eu acordei cinco cinco horas da manhã isso porque eu passei a noite em claro preocupado com esse tipo de coisa que me falaram ontem veio uma pessoa ontem me avisar falar que tem gente falando no brasil que eu estou falando mal eu estou falando mal das pessoas que isso gente pelo amor de deus eu acordei hoje cinco horas da manhã para ir trabalhar cheguei agora cansado andei quase 200 quilômetros para poder ir trabalhar porque meu trabalho é longe de casa é infelizmente ainda está longe eu estou já procurando casa para morar mais perto do meu trabalho mas infelizmente ainda muito longe e deus que me guiou de lá até aqui porque minha cabeça não estava na estrada minha cabeça não estava concentrada no trânsito mais minha cabeça estava longe preocupado pensando triste saber que estou aqui do outro lado do mundo com duas crianças fazendo de tudo para dar o bom e o melhor para os meus filhos porque muitas vezes não sobra nem dinheiro para a gente comprar o que a gente quer é duro é difícil mesmo jeito que é difícil aí no brasil é difícil aqui também só que tem muita gente que acha que a gente está cheio do dinheiro não é isso ninguém está com dinheiro aqui aqui é a vida dura igual no brasil só que infelizmente depois que a gente deixa o nosso país é como se fosse uma uma viagem sem retorno para você retornar você precisa começar do zero então é muito mais fácil ficar aqui da continuidade no trabalho que a gente já vem fazendo há um tempo do que voltar nessa altura do campeonato a gente só consegue voltar realmente depois que que juntar um 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 dinheirinho poder comprar pelo menos uma casa para morar mas aí acho que não sei não sei é é Deus sabe mas eu não sei explicar porque isso não tem outra palavra não ser inveja entendeu acho que é inveja é eu faço minhas coisas eu tiro foto da minha família eu coloco no facebook é todo dia é 20 25 a esses dias atrás teve uma uma foto da minha família que eu coloquei no facebook que deu mais de 100 curtidas 100 pessoas curtiram e comentaram minhas fotos falando que a minha família é bonita e falando que eu tô sendo uma pessoa que tô cuidando dos meus filhos minha sogra minha sogra fala muito bem de mim gostaria de agradecer minha sogra que sempre esteve do meu lado fala que eu sou um rapaz responsável e graças a Deus deve gostoso ouvir isso porque é isso que eu tô fazendo é isso para isso que eu tô lutando é para isso que eu crê em Deus para poder dar um futuro para minha família e somente conseguir viver e aí vem umas pessoas dessa daí que não tem o que fazer e sai para meio das estradas espalhando eu tô falando que tem gente do outro lado do mundo falando do Brasil e ainda me chamando de fofoqueiro olha para você ver tô aqui do outro lado do mundo as notícias chega todo dia para a gente daí do Brasil e o fofoqueiro sou eu agora eu faço uma pergunta o fofoqueiro é quem escuta ou é quem traz a notícia porque eu só escuto eu não tô aí no Brasil para saber o que tá acontecendo mas as coisas daí para cá chega entendeu e sempre é as mesmas pessoas que que faz isso daí e essas próprias pessoas que andam falando mal da gente e não fala mal só da gente fala mal de todo mundo porque esse tipo de gente não tem o que fazer entendeu mas é assim mesmo eu aproveitar aqui com esse vídeo pedir perdão as pessoas que de repente fica magoado com esse tipo de conversa fiada e também quero deixar bem claro que eu não tô aqui para falar mal de ninguém não tô aqui para para falar mal do Brasil aliás todos os brasileiros que estão aqui na Inglaterra os que vamos falar talvez existe alguns no meio que fala mal sim mas gente suja gente porca gente miserável que gosta de falar mal das coisas existe em qualquer lugar não existe só no aqui no outro lado do mundo não existe só brasileiro não se fosse assim as pessoas que moram no Espírito Santo que muda para Bahia as pessoas da Bahia que muda para o Espírito Santo para Minas Gerais então quer dizer que que essas pessoas significa que rasgou a bandeira da Bahia que rasgou a bandeira do Espírito Santo para poder morar em outro lugar que isso gente pelo amor de Deus esses dias teve aqui a manifestação lá no Brasil teve uma manifestação lá no Brasil contra o governo aqui na Inglaterra em frente ao Palácio da Rainha que encheu de brasileiro a brasileirada se largou de trabalhar para poder ir lá na frente do Palácio da Rainha representar o nosso país aí vem gente falar que os camaradas que moram na Inglaterra que tá cuspindo na bandeira isso só pode ser inveja não é possível uma coisa dessa se eu tiver errado Deus que me perdoa Deus que me perdoa mas eu sei que ele sabe que Deus sabe o que tá dentro do meu coração e Deus sabe o que tá dentro do coração das pessoas e essas pessoas que ficam conversando fiado que ficam inventando esse tipo de conversa fica sabendo que vai ter que prestar conta viu vai ter que prestar conta e tá escrito até na Bíblia que as pessoas que fazem esse tipo de coisa a conta vai ser dura vai ser cara vai sair cara essa compra mas Deus que abençoa que até lá no dia desse julgamento essas pessoas já tem enxergado o erro e que dê tempo delas voltar atrás e corrigir o que eles estão fazendo porque é isso que Deus quer Deus não quer ninguém falando mal dos outros não Deus quer as pessoas ajudando uns aos outros infelizmente tem gente que prefere derrubar os que estão em pé do que levantar os que estão deitados e é isso aí eu vou até parar de falar aqui porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir conversar mais porque eu não tô em condições quero até pedir aí meus amigos do Brasil desculpa se vocês foram obrigados a ouvir esse tipo de coisa talvez isso não chegou no ouvido de vocês mas pode saber que essa conversa tá rodando sim aí as pessoas falando que a gente tá falando mal do nosso país e automaticamente a conversa vai rodando de um pro outro e quem não sabe da realidade realmente pensa que a gente tá falando mal e aí através desse vídeo quero tentar pra ver pelo menos se as pessoas que ainda confiam na gente a gente se ajuda né a minimizar a situação porque isso é muito dolorido saber que tem gente falando mal gente que que foi já foi muito amigo gente que conviveu junto gente que abraçava as pessoas que que tava próxima entendeu e é isso aí e eu quero mandar aqui um abraço muito forte para as pessoas do Brasil que são meus amigos de verdade as pessoas que tá todo dia visitando meu Facebook todo dia me dando palavra de 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 força palavra de 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 renovação esses sim são os verdadeiros amigos e eu sei cada um deles que tá todo dia no meu Facebook que todo dia me manda um oi que todo dia curte minhas coisas entendeu esses aí são meus amigos e eu sei cada um de vocês e eu quero agradecer viu eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração os meus amigos de verdade e não importa onde eu estiver seja na Inglaterra no Japão ou no na lua eu nunca vou esquecer de vocês e vocês estão dando meu coração e vocês sim são amigos de verdade o resto é o resto tchau ficam com Deus todo mundo Fica com Deus todo mundo tchau